O que é que você tem? Existem coisas que todos podemos fazer sem ter custo para ninguém. Não discrimine, não seja preconceituoso, domine todas as fobias, seja alguém humanizado. A grande diferença de mudança no Brasil é através da representatividade. Então quando eles se tornam para ser jornalistas, políticos, o que for, eles podem criar políticas que elas representam os outros porque eles foram um dia um daqueles também. Legenda Adriana Zanotto 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 Boa noite pessoal, prazer estar aqui com vocês. Sempre um privilégio poder retornar ao Jota e participar desses momentos, ainda mais agora, nessa data especial de uma década do Editorial Jota. Boa noite a todos. A nossa convidada de hoje é a Melissa Posati. Melissa Posati nasceu em Porto Alegre e tem 31 anos de idade. Ela trabalha no projeto Adoção Tardia, que nasceu com um canal no YouTube em um trabalho de faculdade, com o objetivo de divulgar histórias de famílias formadas por adoção. Melissa lidera o desenvolvimento de novas iniciativas com instituições de abrigos na adoção tardia. Hoje é um projeto de sensibilização para a adoção, principalmente de quem tem menos chances de ser adotado, como crianças maiores de 5 anos e adolescentes, com deficiência ou grupos de irmãos. Atualmente, Melissa está realizando um doutorado na Universidade de Lisboa sobre a contribuição do design para o sistema de acolhimento familiar. Boa noite Melissa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite pessoal, eu quero agradecer a oportunidade. É um tema que eu gosto muito de falar, então é sempre um prazer. Obrigada. Bom, vamos iniciar então na semestúdio. Nós sabemos que o tema adoção tardia é muito amplo, envolve tantos tópicos, tantas discussões, e vocês do adoção tardia, como um projeto que produz conteúdos direcionados a pretendentes à adoção, como vocês selecionam o que vão tratar nas redes entre tantas opções? Então, eu acho que a gente recebe, enfim, Então, o projeto começou como um canal no YouTube, como falou ali há pouco, e depois, aos poucos, a gente foi expandindo ele, foi criando as redes sociais, o site, enfim, e hoje em dia a gente tem uma rede relativamente grande, de seguidores, então a gente recebe muitas perguntas, muitas mensagens, e-mails todos os dias, e muito do que a gente constrói é baseado nisso, as dúvidas mais recorrentes, enfim, que a gente observa, a gente acaba convivendo bastante nesse contexto, e acredito que isso molda muito, as dúvidas das pessoas e tal, a gente tenta construir muito, pautar os nossos, enfim, conteúdos em cima disso. Melissa, Eu só queria que ela pudesse explicar um pouquinho para nós a parte do adoção tardia, quando elas resolveram focar neste segmento, produzir conteúdos voltados para esse público, por que segmentar no tardia, por que não a adoção como um todo, enfim, para a gente entender também um pouquinho melhor desse trabalho. Então, eu vou tentar explicar um pouquinho melhor, assim, né, eu acho que, claro, eu acho que a definição, né, curta, né, do projeto, é que ele é um projeto de sensibilização para a temática da adoção, né, principalmente, então, as adoções que envolvem esses perfis com menores chances, né, então, o termo adoção tardia, não é um termo jurídico, mas é um termo que se usa geralmente para adoções, a Tima, né, não tem uma idade exata, né, mas, geralmente, quando a criança já tem alguma autonomia, né, por que os dois, três anos, se chama de adoção tardia. É um termo que hoje é questionado, enfim, né, pelo fato de que não existe adoção tardia, adoção acontece no tempo que ela tem que acontecer, enfim, né, mas é o termo que é mais comumente utilizado, e hoje em dia também se sabe que não é só a idade que é um fator dificultante, digamos assim, na adoção, né, então, também se usa o termo de adoção de difícil colocação, que daí, né, envolve, né, não só crianças maiores de... Hoje em dia se fala mais em cinco, seis, sete anos, né, por conta da expansão do perfil pretendido, né, mas também crianças que possuam alguma deficiência, né, ou grupos de irmãos também encontram, né, essa dificuldade, né, em encontrar o pretendentes, né, então, porque hoje, né, a gente tem um cenário em que o número de pretendentes de adoção é muito maior do que o número de crianças aptas a serem adotadas, mas ainda assim, né, tem essa discrepância, né, então, e aí, enfim, o projeto, né, ele surgiu pensando nisso, assim, né, mas a gente pode dizer que de uma maneira mais ampla é um projeto de promoção dos direitos da criança e do adolescente, né, um ponto mais especificamente é esse direito específico que é a convivência familiar e comunitária, né, que envolve a adoção, né, e isso porque o projeto ele foi se expandindo com o tempo, assim, pelas experiências e aprendizados que a gente foi tendo, assim, e que nos levou uma compreensão de que a questão da adoção é somente uma ponta no iceberg, assim, né, num contexto que é bem maior e bem complexo, assim, né, então, ao longo da existência do projeto, né, ele já foi e já fez várias coisas, né, começou, então, com essa pauta específica da adoção, da adoção tardia, né, por ser uma demanda que existia, né, mas acho que hoje as nossas principais atividades, assim, eu diria que é a produção do conteúdo audiovisual sobre a adoção, né, e esses assuntos que de alguma forma tocam esse contexto, esse tema, enfim, outros braços, né, que a gente pode falar depois de pesquisa e desenvolvimento de atividades dentro dessa área, enfim. José, e tu falaste agora que os números de pretendentes da adoção são muito maiores do que as crianças que já estão aptas à adoção, e, baseado nisso, tu acha que, como tu estudou o design, tu acha que o trabalho da, de que forma que o trabalho da comunicação tem afetado para transcrever esses dados, tem dado algum tipo de rosto para esses números? Sim, eu acho que, assim, tem várias questões, né, várias. o nosso, acho que muito da, da motivação, assim, do trabalho, né, é essa questão, né, então, assim, né, dentro dessa parte de produção de conteúdo, a gente elabora conteúdos, né, materiais informativos sobre adoção, né, com essa ideia de desmistificar e também tornar mais acessível, assim, a informação relacionada ao sistema, porque, às vezes, ela é um pouco complexa, né, envolve, além do contexto da adoção, estar inserido, né, envolver muitas variáveis, assim, eu acho que muitas das orientações e das legislações disponíveis, assim, elas estão numa linguagem jurídica que nem sempre é de fácil compreensão para quem não é da área, assim, né, então, a gente busca traduzir, de certa forma, e simplificar essa informação, né, tentando sempre utilizar recursos visuais, né, enfim, o que está dentro do nosso escopo, numa tentativa de facilitar esse entendimento, assim, aumentar o alcance, né, muito pautado nessa nossa ideia de, enfim, de democratização ou simplificação da informação nesse sentido, assim, né, e não me encorre a outra pergunta, desculpa, se eu te respondi. Não, respondeu sim, eu te perguntava justamente sobre sobre o papel, né, da comunicação do design para fazer essa tradução para o público. É, a gente tenta sempre trazer os dados, assim, dentro do nosso perfil, a gente tem várias, vários, né, falando assim, em redes sociais, a gente tem várias, várias séries diferentes, e a gente tenta trazer um pouco desses dados, né, para mostrar para as pessoas, assim, tentar tangibilizar isso, assim. E, Melissa, falando em séries ali, eu observei que vocês produziram algumas como Love is Love, mostrando a situação de adoção por famílias LGBTs, Pais Solo, Mães Solo, e como essas séries tu acha que podem ajudar a combater o preconceito, que resultados elas trouxeram? Então, né, o projeto, então, ele surgiu, né, contando histórias de família, né, e isso ainda é, digamos, o nosso, não diria que o principal, assim, mas é uma coisa que a gente trabalha muito, e a gente gosta muito, sempre buscando trazer essa, enfim, composições familiares diferentes, né, tentando mostrar, enfim, que não existe um tipo único de família, né, a gente recebe muitas perguntas, assim, a gente vê que é uma, enfim, é uma dúvida das pessoas, assim, ah, eu sou, eu sou solteira, eu posso adotar, né, ah, eu sou homossexual, né, eu posso adotar, as pessoas, às vezes, têm essa vontade, e, enfim, por conta, né, de, de, talvez, do senso comum, às vezes, de achar que, ah, não, o judiciário, né, não existe, não existe nenhum impedimento legal, né, não existe, então, existe muitos mitos, assim, que a gente tenta, não é, enfim, né, desconstruir um pouco, assim, né, então, acho que, e também, além da gente trazer conteúdos específicos, eu acho que quando a gente mostra diferentes, né, que diferentes famílias existem, diferentes configurações, enfim, é uma forma de trazer, enfim, isso, né, dar visibilidade para esse tema. E sobre essas famílias, vocês perceberam se existe um perfil predominante para as famílias que adotam mais tardiamente, assim, vamos dizer? Não sei responder exatamente nada, assim, né, mas tem bastante, eu acho que casais, enfim, né, homoafetivos que adotam, né, eu acho que justamente, assim, por já ter, ou, enfim, né, não só casais, né, mas pessoas, mães e pais solos, né, que adotam, eu acho que justamente por já ter, né, uma visão mais aberta, assim, em relação a isso, né, e talvez também pessoas, não tem, assim, tipo, um perfil demográfico, assim, né, mas o que a gente observa é pessoas que, de alguma forma, às vezes, passaram por alguma forma, né, de, enfim, de discriminação, às vezes, tendem a ser mais abertas, assim, a expansão do perfil. Desculpa aí, Jessica, eu queria perguntar, onde é que o público pode acessar esse material de vocês? Então, nossas redes sociais, né, Instagram, arroba adoção tardia, adocautardia, né, sem cedilha e sem o acento, né, Facebook, a gente tem o site também, é adoção tardia, adocautardia.com, nós temos Medium também, então, e o canal do YouTube é arroba adoção tardia vídeos. Vou deixar ali nos comentários, para o pessoal estar assistindo a live, para quem quiser dar uma conferida, está ali o link nos comentários, pessoal. Eu queria voltar um pouquinho na parte da produção do conteúdo, porque a gente sabe que é um assunto muito vasto, algumas pessoas ainda têm preconceitos em relação à adoção, de um modo geral, não só tardia, enfim, algumas coisas estereotipadas, né, na sociedade. Queria saber como vocês selecionam o que vão tratar, né, como é que vocês elaboram, ao momento da conversa, até sair aquele conteúdo, e também como é a relação com as pessoas que chegam até vocês, para tirar alguma dúvida, se é um encaminhamento, se vocês têm uma ajuda mais especializada, enfim, nesse sentido da construção do que vai ao ar, e também depois do que foi esse atendimento com as pessoas, essa demanda, quem busca vocês? Então, tem várias coisas, assim, a gente tem, claro, a gente acaba convivendo bastante nesse universo, assim, e sabe, né, enfim, de algumas pautas que são mais recorrentes, ou que a gente observa que não estão sendo tratadas, assim, né, porque muitos dos canais, enfim, dos perfis de adoção tardia, eles são bastante direcionados para os pretendentes, de adoção, assim, né, e aí tratam muito sobre alguns temas, e aí às vezes a gente, né, gosta de trazer, a gente trabalha muito para tentar trazer uma perspectiva mais plural possível, assim, né, então não só, né, o lado do pretendente adoção, a gente tenta buscar, né, então, dentro das séries do projeto, do projeto, assim, das coisas que a gente já produziu, né, então, por exemplo, a gente já teve, né, alguns, algumas setas, tem o passo a passo para adotar ilustrado, que é uma coisa que tem muito acesso, né, aqui no nosso site, por exemplo, a gente identificou, muitas pessoas perguntavam, né, eu quero adotar, como é que eu faço, né, e aí a gente foi ver o material que existia sobre isso, e aí estava disponível, como eu falei, às vezes é uma linguagem, né, jurídica, tinha lá no portal do CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, né, ele, mais difícil de entender, ou para um texto, né, corrido, nome e tal, então, a gente, nesse especificamente, a gente chamou uma redatora e uma ilustradora, e a gente fez um passo a passo ilustrado, né, e aí, enfim, para tentar, né, tornar mais fácil, assim, de compreender, né, porque é um tema que é mais difícil, né, então, também, dizendo, a gente fez uma série em parceria, tem um perfil lá no Instagram que é não diga isso, né, e aí a gente começou, né, ali, a alencar vários termos, enfim, expressões que são comuns no mundo da adoção, mas que são pejorativas ou preconceituosas, e aí a gente começou, então, a fazer essas postagens, né, também a gente tem, uma coisa, que a Simone, estava em uma viagem, enfim, né, em Manaus, uma viagem para o Amazonas, ela entrevistou vários profissionais do sistema de garantia de direito, né, da criança e do adolescente, né, dentro do qual a adoção, o acolhimento está inserido, né, então, afim, né, de trazer essas perspectivas que não só dos pretendentes de adoção, né, e aí, nessa série, então, ela entrevistou vários profissionais de lado, a defensoria pública, enfim, e a gente produziu uma série com essas entrevistas, né, que estão lá no nosso GTV, né, no Instagram, e aí, além da gente trazer atores diferentes, foi muito legal, porque a gente pode trazer uma perspectiva de fora um pouco desse eixo sudeste-sul, assim, que a gente acaba tendo mais acesso nas mídias, assim, né, e o Brasil é tão grande, tão diverso, então, enfim, aí tem outras coisas, tipo, como o glossário, que são termos, né, enfim, que a gente tenta trazer, assim, né, ou explicar, né, alguns artigos do Estatuto da Criança e Adolescente, dados, né, então, sempre tentando nessa, vai da perspectiva mais plural possível, assim, e é legal que esses vídeos, esses materiais, eles acabam sendo utilizados por outras organizações, assim, de apoio à adoção no Brasil todo. E falando um pouco sobre o impacto do audiovisual, hoje em dia, tem algumas séries que estão tratando um pouco mais sobre adoção tardia, e como tu disse, as séries do teu projeto Adoção Tardia também causam um impacto, então, a gente tem como exemplo a série This Is Us, que está trazendo esse assunto da adoção, tanto da adoção de um bebê, quanto da adoção tardia. Então, eu queria saber de ti um pouco, tanto do teu projeto, quanto do mundo do audiovisual em geral, como tu entende que vem sendo um impacto, tanto para ti, se tu tem percebido alguma mudança, alguma resposta positiva, vinda a partir da produção dos vídeos, das séries do projeto? Com certeza, assim, eu acho que até, inclusive, desde que o projeto começou, lá em 2014, até hoje, já se percebe muito mais diferença, assim, das pessoas saberem mais, né, de estar mais em pauta a questão da adoção, e realmente, tu vai ver, além do This Is Us, vai ver, na própria televisão brasileira, assim, na Fátima Bernardes, toda hora está aparecendo a questão na pauta da adoção, né, então, é um tema que está mais recorrente, né, e isso é muito legal, só que, ao mesmo tempo, também, eu acho que ainda, enfim, é uma, às vezes, é uma visão muito romantizada, assim, que é trazida, sabe, e aí, enfim, eu acho que, que a gente ainda tem um pouco a caminhar nesse sentido, assim, das vezes, ser tratada de uma forma meio, enfim, que não é muito condizente com a realidade, assim, então, é legal que isso está mais na pauta, assim, mas, acho que, às vezes, tem que ter cuidado, assim, enfim, né, que nem, às vezes, outros temas que acabam, né, sendo tratados de maneira meio estereotipada, também, então, lembrando que o público pode nos mandar perguntas, e nós recebemos uma do Felipe Conte, que ele diz assim, boa noite, pessoal, o dado de outubro do SMA, que é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, né, indica mais de 30 mil crianças e adolescentes em situação de acolhimento no país, porque só cerca de 5 mil estão aptas para adoção, tem alguma política efetiva, desculpa, para agilizar os processos? Então, isso é uma coisa que é bem importante, assim, né, que, que, muitas pessoas não sabem, assim, né, que, não é, todas as crianças que estão em uma instituição de acolhimento, elas não estão todas para adoção, né, as crianças e adolescentes, elas, enfim, o acolhimento é uma medida protetiva temporária, né, uma criança, enfim, que, que se encontra, né, numa situação de risco, enfim, né, por algum motivo ela precisa ser afastada da sua família, né, ela é o, é o último recurso que tem que ser utilizado, né, mas, enfim, por algum motivo, então ela tem que ser afastada da família, e ela vai, então, para a instituição de acolhimento, né, geralmente, enfim, existem várias modalidades, uma da mais conhecida é o abrigo, né, e aí ela fica enquanto essa, é providenciada, enfim, a reorganização dessa família, ou enquanto essa família, ela está esperando essa, né, essa questão pela qual ela está passando, né, então, as crianças que estão, né, na instituição de acolhimento, elas, a maioria delas, né, ela está ainda vinculada com a família, e aí, bom, depois que, que se foi esgotada todas as alternativas, e aí, que realmente, vê que não é possível a criança retornar para a sua família de origem, né, aí, aí ela se torna a aplatação, por isso que existem, né, mais de 30 mil crianças em situação de acolhimento, e apenas, né, dados de hoje, e de hoje, porque eu olhei hoje de tarde mesmo, no sistema, então, tem 4.961 crianças disponíveis para adoção, né, ou seja, estão cadastrados, e, né, em contraste aos 33.300 pretendentes cadastrados, então, na SNA, que é esse sistema nacional de adoção e acolhimento, né, e esses, 90% desses pretendentes, eles não estão vinculados a nenhuma criança ou adolescente, o que quer dizer, né, que não foi possível realizar, o sistema, ele realiza uma vinculação automática, assim, né, tipo, ruim essa comparação, mas é tipo um match, sabe, ele faz um match automático entre o perfil pretendido e o perfil das crianças, enfim, né, disponíveis para adoção, né, então, isso quer dizer que o sistema não conseguiu vincular automaticamente, considerando o perfil desejado pelos pretendentes, né, em relação, porque, assim, quando a pessoa, né, se habilita a adoção, ela preenche uma ficha, um perfil, né, em que ela coloca ali até qual idade, né, se ela aceita, enfim, sexo feminino, masculino, né, se ela aceita grupo de irmãos, se ela aceita que tem alguma deficiência, né, cor, raça, né, então, tudo isso a pessoa preenche, né, e é isso que vai determinar, então, né, que dá essa vinculação ou não, né, e aí essa discrepância, ela é maior, mais observada na questão da idade, né, porque, apesar de 77% do total de crianças e adolescentes serem, né, adolescentes, né, desse público sem adolescência, só 0,3 dos pretendentes aceitam adotar adolescentes, né, então, é por isso que essa conta não fecha, né, e aí, acho que perguntou também em relação, né, que esforços vêm sendo empreendidos, assim, então, por mais que existam, né, campanhas de concentração, enfim, né, de sensibilização para esse tema, e o Arsão Tavia, né, tá dentro, enfim, desse grupo, enfim, ainda existe um abismo, né, muito grande, né, que é muito por conta do perfil também pretendido, claro, que existe, né, questões da burocracia, da justiça, da moralidade dos processos, e outros mil fatores, assim, mas acho que o maior entrave é a questão da compatibilidade dos perfis. Pegando o gancho ainda de séries, eu lembrei da série Desventuras em Séries, que tem os irmãos órfãos Badulé, e durante a série eles vão passando por várias casas, por várias famílias, e nem sempre eles são tratados com carinho, com cuidado, e com todos os direitos necessários, né, e então, o que que esse processo, assim, causa no psicológico das crianças, e como que é cuidar dessa situação nesses casos? Então, acho que a primeira coisa é, né, uma questão que é bem importante, isso que tem prazer, é a questão dos órfãos, né, as pessoas têm muito essa ideia dos órfãos, e, assim, e, assim, é um, na verdade, é um número muito pequeno de crianças que são, de fato, órfãos, né, que, tão pra adoção, a maioria delas tem família viva, né, então isso é uma coisa também, é por isso também que não se usa mais, por exemplo, o termo orfanato, né, por conta disso, porque não representa, né, a realidade. E, assim, com certeza, o fato, né, de ser retirado da tua família biológica, né, e ter que ir pra uma instituição de acolhimento, é uma agressão enorme, já, né, por mais que seja com a intenção da proteção, né, e é pra isso que serve o acolhimento, né, uma medida protetiva, é uma ruptura muito grande, ainda que temporária, né, então isso com certeza tem um impacto no desenvolvimento, pensa, né, por mais que uma família, ela tenha questões, e às vezes questões muito sérias, enfim, que envolvem, né, da proteção, violência, enfim, né, é a tua família, né, então é um processo, enfim, aí pensa, né, tá retirada da família, tu vai pra um outro espaço, onde tudo é diferente, a rotina é diferente, as pessoas, é um outro espaço, né, tu tem que dividir com mais pessoas, e aí depois disso, ainda tem um processo, né, de que, ah, tu não tem como, tu não pode voltar pra tua família, tu vai pra uma família nova, né, então tudo isso, claro, né, ainda mais uma criança, né, que tá no processo de desenvolvimento, isso é muito violento, assim, né, é muito difícil, então, todas essas questões, elas têm que ser trabalhadas, assim, uma coisa que eu, que a gente encontrou durante a nossa pesquisa pra, pro programa de hoje, foi que a devolução de crianças adotadas é uma coisa muito mais comum do que pode-se ter conhecimento, eu queria que, te perguntar, se essa situação de devolução de crianças teve algum tipo de progresso, ou sofreu um tipo de mudança no último ano de 2020, durante a pandemia, teve algum aumento? Então, infelizmente, a gente não tem dados sistematizados sobre devolução, isso não é uma coisa que é muito, enfim, computada, e também não é muito divulgada, mas é uma coisa que acontece, né, é muito ruim esse termo devolução, né, porque parece que a gente tá falando de uma mercadoria, que a gente vai lá e depois, troca, na verdade, é um novo abandono, né, enfim, né, porque, da mesma forma, a gente pensar no filho biológico, né, se tu, tu vai devolver pra quem, né, então, se tu, deixar ele em algum lugar, é um abandono, da mesma forma, a devolução é um abandono, né, e, então, a gente não tem dados, assim, muito, que consiga acompanhar, assim, se aumentou, diminuiu, né, mas, é uma coisa que vem sendo, acho que, um pouco mais trabalhada, assim, essa questão, vem sendo discutida, né, tem, tem, tem agora, por exemplo, o Tribunal de Justiça, de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, tem um programa de pós-adoção, né, de acompanhamento do pós-adoção, né, porque, enfim, muito, muitas das questões, às vezes, elas, né, das dificuldades, enfim, com adoção, elas acabam acontecendo depois de um período de convivência, assim, né, então, esse é um programa que é super importante, né, do acompanhamento, e, e acho que, enfim, essa questão da devolução, tá muito ligada também com, com as pessoas ainda não terem bem, enfim, não é nem um conhecimento, assim, mas o entendimento do que significa adoção, né, as pessoas confundem muito com, com caridade, né, com, enfim, com fazer o bem, né, eu vou adotar para ajudar uma criança carente, né, e, e não é, não é por aí, né, a gente sabe, enfim, quero, é muito legal querer ajudar, né, mas existem outras formas disso, do voluntariado, doação, enfim, né, mas acho que a adoção acaba muito sendo confundida, a questão da motivação para a adoção, e eu acho que isso, né, acaba, enfim, influenciando depois nessa questão da, da expectativa, né, da expectativa frustrada, e a questão, então, que acaba culminando na devolução, né, acho que falta esse entendimento e talvez um preparo também. Pois é. Pode ir, Maria. Pode ir. Pode ir, pode ir. Tá, então eu vou, então eu vou. Inclusive, isso, acabei vendo casos de crianças que foram devolvidas mais de uma vez, amor, e crianças que foram devolvidas duas vezes, três vezes, e isso certamente afeta muito o psicológico da criança, como é que a criança lida com isso? Existe algum tipo de sistema de ajuda para, algum tipo de assistência psicológica para isso? Só deixa eu pegar o gancho na pergunta do Lucas, para saber, assim, qual é a parte mais difícil desse trabalho de vocês, aliando com isso que ele expôs, né, que é um cenário complexo, e no dia a dia de vocês, com o que vocês lidam, qual a maior dificuldade, digamos assim? Vou tentar conectar as duas perguntas, assim, eu acho que são várias dificuldades que são inerentes também a trabalhar com um tema que é tão delicado, e tão complexo, assim, né, como a gente, o projeto começou de uma forma, e aí a gente acaba, enfim, né, entrando nesse universo, entendendo, assim, que realmente a adoção, ela é uma ponta, né, ela é, assim, quando vários outros sistemas falharam, né, a gente chega na adoção, e muitas das pessoas, às vezes, não se dão conta, assim, né, até, claro, até por essa noção de que muita gente acha que as crianças que estão para adoção são órfãos, né, mas as pessoas não se dão conta que, provavelmente, né, para uma criança e para a adoção, teve uma perda antes, né, uma família, então, que perdeu essa guarda, né, e aí por que que essa família perdeu essa guarda? E aí quando a gente começa a fazer os porquês, assim, que nem criança, né, mas por quê, mas por quê, né, e aí a gente vê que a adoção, ela está, e o universo, ela está dentro, né, do acolhimento, e o acolhimento, enfim, a adoção tem ligação com a questão da desigualdade social, da falta de acesso, né, a serviços, enfim, né, tantas coisas, e aí eu acho que lidar com essas coisas é muito difícil, assim, né, e com preconceito, né, enfim, né, com, acho que tentar desconstruir um pouco, né, desses mitos, assim, né, que, enfim, né, são tantas coisas, assim, né, mas eu acho que essa parte, assim, e também a gente vê que a gente só consegue até um certo ponto, assim, eu acho que às vezes é frustrante, assim, né, tu vê que, enfim, né, por mais que a gente tente, existem coisas que vão além, né, do nosso alcance, por mais que a gente se esforce, queira, né, fazer uma realidade diferente, enfim, né, mas é encadeado, assim, com várias coisas, e aí respondendo a questão da devolução, o que que isso afeta, assim, nossa, é imensurável, assim, o impacto que isso tem, né, na vida de uma criança, a frustração que é e o que que isso causa, assim, né, e claro, esses casos, assim, de várias devoluções, né, tem crianças, né, isso é uma coisa que é importante, assim, né, que, assim, que tem crianças que manifestam, assim, né, pensa que a criança, de alguma forma, ela já tem, enfim, ela já teve que ser desconectada com a família, então, de repente, ela já tem ali naquele imaginário que ela teve uma rejeição, né, da família dela, e aí, às vezes, a forma, né, da criança manifestar isso, não é pela linguagem, ela não vai expressar isso, ó, eu estou frustrada, porque eu não estou me sentindo rejeitada, então, né, ela vai manifestar de várias outras formas, e isso pode se manifestar num comportamento desafiador, né, em testes, porque ela já teve ali, né, uma história de rejeição, talvez, né, o que ela sentiu, assim, então, agora ela quer certificar que é para valer, né, se tu está ali por ela mesmo, então, ela vai testar, né, muito provavelmente, então, e aí, a pessoa que ela não está preparada, né, para tentar entender, isso, assim, pode ser difícil, né, então, então, tem crianças que têm um perfil mais desafiador, ou, enfim, né, que elas vão desafiar e vão testar mais, e aí, por conta, né, talvez, dessa falta de preparo para essa situação que ocorra, né, enfim, né, não que exista justificativa, mas por isso que tem algumas crianças que talvez tenham, né, mas isso é um impacto, assim, que eu não sei nem se, por mais que tem, sim, tem, as crianças fazem acompanhamento, né, psicológico, mas eu não sei se isso dá conta, assim, né, pela, enfim, pela gravidade da situação, assim, pensar. E falando um pouco, e falando um pouco sobre os mitos que tu comentou agora há pouco, que as pessoas têm uma visão romantizada do processo de adoção, e também nessa questão dos órfãos que a gente falou, quais tu acredita que são os maiores mitos que as pessoas têm acerca disso, e até que ponto esses mitos impedem pessoas que talvez venham a querer adotar algum dia, e acabam não adotando por causa de uma visão que a gente tem na nossa cabeça, que às vezes não é verdade, ou esse tipo de visão que a sociedade acabou criando sem o embasamento da realidade de verdade. Tem várias coisas, assim, né, eu acho que, além, assim, a gente sempre fala, né, que em termos de conscientização, não basta a gente ter um número maior de adoções, né, se elas não forem adoções bem servidas, né, como a gente falou, tem vários relatos, de devolução, né, então não adianta a gente incentivar a adoção sem a gente tentar, enfim, desconstruir algumas coisas, e eu acho que em termos de desconstrução de mitos tem, assim, tem essa questão do tirar o véu da boa ação, né, ou da superioridade de quem adota, a gente ouve muito relato, assim, de pessoas que adotaram, de chegar, as pessoas que chegaram, ai, que bonito isso, que tu fez, né, ou, enfim, né, também a questão de que a criança tem que ser grata por ter sido adotada, isso é uma coisa que existe muito, assim, né, sendo que nenhuma criança gostaria de ter que passar por isso, se ela puder escolher, provavelmente, né, então, a questão da culpabilização das famílias biológicas, né, ou das mães, geralmente, né, porque geralmente é a mãe, né, que se culpa, né, que abandonam os seus filhos, né, então, a maioria dessas mães, elas também foram abandonadas, né, e desassistidas pelo Estado, pelo Estado, enfim, né, então, principalmente nesse cenário que a gente encontra, assim, de desmonte das políticas públicas, né, precarização dos serviços públicos, que são, né, o que a maioria dessas famílias, às vezes, tem acesso, né, ainda mais diante da pandemia, né, que as famílias já estão na situação de vulnerabilidade, isso só é mais agravado, porque todas essas coisas, elas dizem respeito à adoção também, né, algumas pessoas, ah, mas, né, vocês estão falando coisas que não têm ligação com a adoção, ou além disso, tem, né, e aí, especificamente sobre a adoção, além dessas questões que eu mencionei, assim, tem muito, muito, a gente recebe muitas coisas, muitos comentários, muitas pessoas, ah, que é muito burocrático, né, que é muito difícil adotar, ou que eu preciso de um advogado, ou que eu preciso disso, e às vezes as pessoas, elas nem deram início ao processo, né, existe essa questão de que é muito demorado, né, ou esse senso comum, assim, e, claro, eu acho que tem um tempo, né, enfim, depende, não tem como dizer aqui quanto tempo leva, mas dependendo do teu perfil, né, às vezes, em dez meses, entre habilitação, né, e isso aí, enfim, o inicial, período de preparação, então, eu acho que esse tempo é importante, não pode ser uma coisa apressada, né, que nem uma gestação, ela tem nove meses, ela tem um motivo para isso, né, mas, os processos que demoram mais, salvo algumas exceções, claro, né, em geral, estão ligados com a questão da restrição do perfil, e de que não tem uma criança disponível naquele perfil, então, se as pessoas, né, querem um bebê, né, de até três anos, não tem crianças, né, nesse perfil, mas se cria meio que um mito, assim, de que o judiciário está segurando, não quer dar as crianças, e aí tem tantas mães aí que abandonam seus filhos, e eu aqui cheio de amor para dar, é uma questão de disponibilidade, assim, então, acho que é meio, assim, por essas coisas, a questão do sangue ruim, né, que as pessoas, ah, não, mas e se a mãe ou o pai for isso, né, e aí vai herdar essa, essa, enfim, má índole, essas coisas, assim, que eu acho que a gente tenta trabalhar, assim, para tentar desconstruir, assim. Melissa, justamente sobre esse tempo, sobre essa demora, a Marta Conte, que está nos assistindo agora, fez uma pergunta, o processo jurídico tem levado muito tempo para a criança estar apta a ser adotada, em Porto Alegre, faz pouco tempo que tem somente dois juízes para a vara de adoção, adequar as crianças às famílias adotantes precisaria flexibilidade nesse processo, pelo que tens acompanhado, isso vai mudar? E eu complemento perguntando se, justamente por causa dessa demora, as crianças vão crescendo e perdendo a chance de serem adotadas mais novas? são vários fatores isso aí, tem sim a questão de falta de recurso, pouca gente nos cartórios, poucos juízes, poucas pessoas para dar seguimento a esses processos, mas também tem, às vezes, a demora na definição da criança em relação à família biológica, porque, sim, pelo Estatuto, as possibilidades têm que ser esgotadas antes da criança ser destituída, do poder familiar, enfim, as possibilidades têm que ser esgotadas, essa família tem que ter chances, ela tem direito de conseguir, enfim, ela tem que ter a chance de superar e ter a guarda. Pelo ECA, a prevalência sempre vai ser a família de origem, então, a adoção é só quando não foi possível, só que aí tu pensa num contexto, falando de uma situação em que algum familiar tem uma questão, por exemplo, psicológica, e aí tu vai ver um CAPS, que é um serviço público que tem de assistência psicológica, pra tu conseguir uma consulta, tu vai demorar, às vezes, um ano, sabe? Ou então, a questão de drogadição, que é uma questão de saúde, pra tu conseguir um atendimento, às vezes vai demorar não sei quanto tempo, sabe? Então, às vezes, no período do acolhimento, por mais longo que ele possa ser, essa família, ela não conseguiu se reorganizar, sabe? Essa questão. e aí, então, são coisas que estão interligadas, né? Então, se eu não consigo ajudar essa família, ou prover as condições pra que essa família possa se restabelecer, né? O tempo vai passando, né? E aí, será que é justo dizer, ah, não, essa família não tem condições, agora, então, eu vou, né, destituir? É um pouco da criminalização da pobreza, assim, digamos, né? Por mais que não tenha, né? A pobreza, ela não constitui um motivo pra acolhimento, acaba estando muito ligado, assim, então, quer dizer que as pessoas, né, que elas não têm acesso a uma clínica particular, não podem, né, superar essas dificuldades, tem que tirar o filho delas, assim, então, as pessoas, às vezes, não enxergam muito por esse lado, assim, né? Que existe, antes, né, de uma criança ir pra adoção, existe todo esse processo, né? Essa espera, enfim, essa tentativa com a família, às vezes, daí, ah, não tem, a família nuclear não deu, daí se tenta com a família extensa, aí não deu, aí, se a criança quiser, né, porque a criança é o maior interessado, é quem tem que ser, né, levado em conta, aí ela vai pra adoção, né? Mas até aí, então, teve um processo, e aí sim, e aí por conta disso, por conta, às vezes, né, de não conseguir, embora tenha um limite, né, de tempo máximo, que uma criança pode, historicamente, ficar acolhida, hoje é um ano e meio, né, mas às vezes, enfim, as coisas vão se prolongando, e aí sim, as crianças às vezes, né, vão passando, e elas passam daí da faixa etária, né, digamos, desejada, e aí, enfim, um problema vai levando ao outro, então, tudo tá amarrado, assim, tem, e aí, claro, e aí também tem essa questão de que tem pouco juiz, tem pouco recurso, tem pouco, né, então, tudo isso acaba demorando muito, e o tempo vai passando, e aí chega um ponto que, que ali as pessoas, as equipes técnicas, enfim, elas têm que pesar, né, tá, né, a situação ideal seria essa, né, mas, considerando o menor interesse da criança, né, então, é uma decisão muito difícil, né, sim. Melissa, inclusive, a gente tem uma visão, uma abordagem diferente desse aspecto também, que o Rodrigo Carever, um dos nossos ouvintes aqui, colocou nos comentários, ele quer saber a tua opinião, sobre casos em que a família adotiva, já está com a criança, de forma informal, e o Ministério Público, quando toma conhecimento, adota medidas, para retirar, essa criança, daquela família, sob a alegação de ser necessário observar a pila de adoção, sendo que essa tal fila sequer está prevista em lei. Então, assim, o processo legal de adoção, né, eu sei que, principalmente no Brasil, tem muito aquela cultura do filho de criação, do pegar para criar, então, né, tanto é que se chama adoções que estão fora, do processo legal, se chama adoção brasileira, justamente por isso, assim, né, então, o processo legal, né, de adoção, a pessoa, ela dá a entrada, né, com o pedido de adoção, ela no fórum dá a entrada, com o pedido de adoção, ela passa por uma habilitação, e aí, ela é inserida no, no cadastro, né, no Sistema Nacional de Adoção, e aí, que vai vincular, ou não, né, automaticamente, a grosso modo, né, é assim o processo. Então, não existe uma fila, mas existe uma ordem, né, de inserção no cadastro, né, e eu não sou, enfim, da área jurídica, né, mas o meu entendimento é esse, né, então, tem, tem uma ordem, né, mas, claro, essa ordem vai depender também do perfil ali que tu tá cadastrado. Eu acho que é muito difícil generalizar, né, cada caso é um caso, eu acho que existem erros, né, tanto da justiça, enfim, né, a própria justiça, ela não é uma ciência exata, né, então, também, existem interpretações diferentes, né, teve um caso recente, enfim, né, de uma questão de uma menina que já tava com a família, e aí, depois de anos, né, o caso da Vivi, então, é muito difícil tomar um lado, né, nessa história, né, mas, enfim, existe, né, uma ordem, e ela, e existe um processo legal, e ele deve ser respeitado, né, aí, pra que não, daqui a pouco, né, ela não vá lá, e, enfim, vá na porta do hospital, e fique tentando, né, às vezes, enfim, ou vá, enfim, numa comunidade vulnerável, né, procurar uma mãe grávida, pra tentar, enfim, que ela me doe o filho dela, sabe, então, o processo legal, ele existe, pra que, enfim, pra que exista, né, um preparo, pra que exista uma regra, assim, né, se não, as pessoas iam fazer isso, elas iam, e se faz isso ainda, né, e se fazia muito isso, né, de tu pegar uma criança, né, quando tu fazia, não sei o que, ah, na estrada, tinha alguém vendendo, eu comprei, né, existe esses casos, assim, então, a adoção, enfim, ela deve ser, pelo meio legal, né, aí, casos específicos, tem que ser levado em conta, o melhor, sempre levado em conta, o melhor interesse da criança, então, tipo, se ela já tá com a família, não tendo, né, se ela já tem uma vinculação, é melhor pra ela, que ela continue ou não, né, e aí vai, enfim, de cada caso, assim. A gente fala muito, né, sobre todas essas dificuldades, e lógico, elas têm que ser faladas para as pessoas, para as pessoas estarem conscientes também do que vão enfrentar, né, estarem preparados, mas existe algum lugar, algum país que tenha uma legislação que funcione um pouco melhor, ou mais rápido, ou que tenha alguns critérios diferentes, que poderia servir, de repente, como uma inspiração, claro, a gente não pode sair mudando leis, né, no país, enfim, mas algum jeito, algum lugar que funcione de uma maneira mais rápida, mais prática, respeitando também todas essas questões que a gente... Então, é um pouco difícil, assim, falar sobre a situação da adoção fora do Brasil, que são sistemas e contextos bem diferentes, assim, nos Estados Unidos, em diversos países da Europa, assim, como no Lando, por exemplo, não tem, não existe abrigos, né, é um sistema que eles chamam de foster care, né, que seria um pouco parecido com o que tem aqui de família acolhedora, então as crianças, elas não ficam em instituições, elas ficam em famílias temporárias, né, até que elas possam lotar para a família, ou enfim, né, da prosseguimento da adoção. A família acolhedora, embora esteja prevista em lei, ainda está muito incipiente no Brasil, assim, né, mas está começando a ser implementado, enfim, é considerado, né, promissora, né, em vários países, até países da América Latina utilizam esse sistema, então é algo que está, enfim, crescendo aqui, né, então eu falarei recentemente, então agora tem essa modalidade, e aí se acredita que tem, né, vários benefícios, assim, em relação às instituições, né, acho que não vai eliminar a necessidade de existir, né, o abrigo, mas enfim, é uma medida que está sendo adotada aqui, eu sei que, por exemplo, Portugal é um país que vinha abaixando o número de acolhidos, né, e consequentemente de adoções nos últimos anos, mas é também fruto do empenho em aprimorar os serviços, né, os serviços públicos, enfim, né, que estão interligados, né, com isso, só que, adianta, a adoção, ela tem uma relação muito direta com a desigualdade social, porque, para que, né, que haja uma adoção, né, uma família tem que perder a guarda do filho para que isso aconteça, então, vai ter um contexto que vai favorecer isso, né, então, por isso, nos países desenvolvidos, né, onde tem uma menor desigualdade social, provavelmente, existem menos crianças em situação de acolhimento e aí, menos crianças para adoção, então, é por isso que muitos casais estrangeiros, casais ou pessoas estrangeiras, adotam, né, em países europeus, norte-americanos, enfim, adotam crianças de outros países como o Brasil, né, adoção internacional, geralmente, é por ter menos crianças para adoção, só que, nesses outros países, né, então, para ter menos crianças para adoção, tem que acontecer tudo isso antes, né, tem, claro, acho que, que agilizar muita coisa, mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em agilidade nesses processos, assim, porque não é, não é uma questão meramente burocrática, assim, eu acho que o que pode ser mais rápido tem que ser mais rápido, mas aquilo que exige cuidado tem que ter o tempo para acontecer, assim, né. Deixa eu só esclarecer uma coisa, eu vi que tu pincelou essa questão agora, mas eu só queria entender melhor, tu acha que esses casos que acontecem de famílias que vão para adotar em outros países, se trata justamente por uma burocratização menor desse processo, ou por ter justamente essa maior facilidade, talvez uma possibilidade de menos crianças em tal situação? É, o que eu estava falando, não são brasileiros que vão adotar fora, isso é o contrário, né, estrangeiros que adotam no Brasil, por conta de, enfim, ou não ter disponível lá crianças para adotar, e aí adotam aqui no Brasil, e a adoção internacional é prevista aqui, né, por lei existe, né, tu, primeiro no cadastro tu vai tentar, né, enfim, vai indo por, por regiões, né, e aí vai expandindo, e aí se não encontrar nenhum pretendente e a criança, né, tiver disposta, daí vai para o cadastro de pretendentes internacionais, mas é, é nesse sentido, assim, de pessoas que adotam, estrangeiros que adotam aqui. Então, você saberia dizer a preferência dos estrangeiros para adotar no Brasil se também são de crianças menores ou a adoção tardia também acontece, assim? Tem uma questão de que a criança só vai para a adoção internacional depois que esgotou todas as possibilidades aqui. Então, variabilmente, os estrangeiros é um perfil que adota mais perfis, né, de adoção tardia justamente por isso, né, porque se tiver o número de pretendentes aqui para crianças abaixo de sete anos, né, seis anos, tem muitos pretendentes, então, primeiro vai se tentar aqui, para depois, né, ir para uma adoção internacional. Então, acaba, né, que os estrangeiros acabam, o perfil acaba sendo isso, adoções de mais difícil de colocação, né, então, e eu, eles tinham comentado ali, acho que o Lucas comentou também da questão, ah, da burocracia, na Irlanda, por exemplo, né, se fala muito, na burocracia brisul, na Irlanda, é muito mais difícil adotar, por exemplo, né, a gente sabe de alguns casos, enfim, de pessoas que estão morando no exterior, de ter que comprovar, assim, de um tudo, de ter que passar por uma preparação, de ter que fazer exames, né, de ter que fazer, então, é exigido muito mais documentos do que aqui no Brasil, né, e justamente com isso, com a intenção de proteger a criança, né, tu não pode permitir, ou tu tem que tentar cercar de máximo de segurança, que a criança não vá passar de novo, né, para um novo abandono, para uma situação, enfim, né, de risco. Sobre a segurança, nós temos vários aspectos em que as crianças devem ser protegidas, né, e um deles são as redes sociais, que elas são cheias de regressões e tudo mais, mas ao mesmo tempo, principalmente na pandemia, a gente vê que é requisitada uma interação, assim, por exemplo, a gente aqui está fazendo no modo remoto, né, no modo online, então, qual é a tua percepção, qual é a visão do projeto sobre as redes sociais e o uso da internet com os adolescentes? Então, isso é uma questão que a gente, enfim, foi a nossa, né, e falo em nome do projeto, assim, porque compartilho, enfim, essa visão não é só minha, mas foi uma coisa que a gente foi mudando, né, ao longo do tempo, assim, a nossa ideia, né, e tanto é que lá no início, claro, nesses seis, sete anos, muita coisa mudou, né, hoje em dia, falando, assim, em iniciativas voltadas para adoção, né, hoje em dia, existe um aplicativo, né, de adoção, né, do Tribunal de Justiça, que é para habilitados, né, e que é, então, tem outras iniciativas que, assim, o cadastro, né, o Sistema Nacional de Adoção, ele é um sistema, de certa forma, ele é frio, assim, né, ele é, tu não tem foto, tu preenche uma ficha, são dados, né, e os dados estão ali, então, existem muitas iniciativas, assim, que tentam a, e, claro, é difícil tu criar uma conexão com um ali, um nome, uma idade, né, então, tem muitas iniciativas que buscam aproximar mais os pretendentes, né, muito nessa ideia de tentar, talvez, né, eu tenho ali um perfil restrito, e aí, de repente, eu vou entrar em contato com o adolescente, e aí, vou, né, despertar, talvez, essa vontade de querer ampliar o perfil, né, e lá no início do projeto, a gente trabalhava com campanhas de adoção, né, a gente chegou a fazer algumas campanhas, começou, o projeto começou como um canal, né, de vídeos, contando histórias de família, e aí, com a expansão do projeto, enfim, começaram, então, algumas comarcas do Rio Grande do Sul e até Santa Catarina, nos procuravam dizer, olha, tem um adolescente aqui que quer muito ser adotado, e já foram esgotadas todas as possibilidades e a gente não encontrou o pretendente, né, vocês podem fazer um vídeo, enfim, né, contando a história dele, e aí, o primeiro, a primeira campanha que teve foi a da Tayane, né, que ela tinha 15 anos, e aí, eu não estava ainda no projeto, nessa época, eu entrei logo depois, mas foi esse caso, a menina queria muito ser adotada, ela tinha 15 anos, não tinha nenhum pretendente, estava há dois anos esperando, e aí, a Simone, na época, fez um vídeo, né, dela contando a história dela, enfim, né, os sonhos e tal, e aí, foi ao ar, né, foi divulgado, em três meses, ela foi adotada, e aí, enfim, deu tudo certo, ela, né, está com a família até hoje, enfim, faz alguns anos, e aí, a gente tinha muito essa questão, assim, ah, da gente tirar, né, esses adolescentes da invisibilidade, da gente poder, né, dar um voz a eles e tal, só que tem todo o outro lado também, né, E aí, a gente começou, né, a gente fez outras campanhas, né, campanhas que, a gente foi vendo, assim, que, conforme o perfil da criança, do adolescente, né, existia menos ou mais procura, sabe, e aí, enfim, não foram as outras campanhas que a gente fez seguidas, não tiveram o mesmo sucesso, não foram bem sucedidas, né, muitos tinham, né, uma procura, entravam em aproximação, mas não se, não, não seguia adiante, né, então, a gente começou a questionar se era legal isso, tanto essa exposição, né, tu pensa, né, enfim, pras redes sociais, né, um adolescente falando, enfim, pedindo uma família, como é que isso vai ser visto, né, pelos colegas de aula, né, ou, ou então, em sendo frustrada, né, o que que isso, né, se ele tiver todo esse esforço e não tiver nenhum pretendente, como é que isso vai repercutir, né, pra ser adolescente, e a própria questão, enfim, ainda, muito vinculada à imagem, assim, é quase uma, a gente começou a ver que tava muito, e aí, na mesma época, teve um episódio de um desfile em um shopping, saindo em 2019, um desfile em um shopping em Cuiabá, de crianças pra adoção, né, e aí, eu acho que esse momento foi bem decisivo, assim, pra gente começar a questionar, né, o quanto que o ônus não era maior do que, né, a possibilidade dessa criança ter uma família, né, o quanto que a gente não tava meio que, enfim, nessa coisa de mercantilização mesmo, assim, né, de muito vinculado à imagem, aquele perfil meio idealizado, então, é muito complicado essa questão de imagem, assim, eu acho que tem que ter muito cuidado, e a gente tem que avaliar, assim, mesmo, cada caso, sabe? Sim. Bom, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, já são oito e dois, estouramos um pouco o tempo de hoje, mas foi uma entrevista muito legal, eu queria agradecer a todos os que mandaram perguntas, os que, teve uma pergunta ali que acabou não sendo lida, da Marta Conte, mas, bom, o programa que vem sempre vai ter mais uma oportunidade, então, eu queria agradecer a todos, Melissa, muito obrigado pela tua participação, vou deixar esse um minuto aí pra tu dar umas palavras finais, se pedir na nossa audiência. Tá, queria agradecer de novo o convite, como vocês viram isso, por mim, eu poderia ficar falando, assim, eternamente sobre isso, eu gosto muito de falar, quem tiver pergunta, pode nos procurar nas redes sociais ali, entra em contato, a gente tá com um pouco de dificuldade de responder, todo mundo, enfim, mas a gente responde, e, assim, não deu tempo de comentar, mas a gente tá produzindo um documentário, que, enfim, teve as questões da pandemia que atrapalharam um pouquinho as gravações, mas que a gente gostaria que fosse ao ar ainda esse ano, então, tem o teaser lá, né, quem quiser acompanhar, passa lá nas redes sociais, eu suspeito pra falar, mas tá bem legal, e acho que vai ser bem legal, vai ser com as pessoas que participaram dos nossos primeiros vinhos, então, é isso, queria agradecer de novo a oportunidade, enfim, entrem em contato conosco, nos acompanhem. Lembrando que as redes sociais do projeto estão todas aí nos comentários da live, e também queria agradecer a Jéssica, a nossa IASJ, que tá aqui nessa edição especial de comemoração dos 10 anos do laboratório, que ao longo dos demais episódios vão continuar vindo outros ex-alunos, Jéssica, muito obrigado pela tua participação também. Eu agradeço vocês pelo convite, reforço, né, sempre que quiserem, contem comigo, o Jota tem um lugar especial no meu coração, desejo vida longa ao laboratório, e muito sucesso pra vocês, todos os alunos que estão aqui, dispondo, né, um tempo além da sala de aula, pra seguir nesse projeto, que tenham todos muito sucesso. E eu também gostaria de fazer uma pequena correção do nosso último, no nosso último episódio, acabou faltando o nome da Fabiane Cunha nos créditos, ela participou na entrevista, esteve na bancada, porém o nome dela acabou não indo pros créditos, então, eu tô fazendo essa edição agora, mas, as mais desculpas não é o nosso, mas, enfim, muito obrigado novamente a todos que assistiram o programa, fiquem ligados agora nas redes sociais pra novas informações sobre o próximo episódio, sobre o nosso próximo entrevistado, e esse foi o episódio de hoje do Sem Estúdio, uma boa noite a todos. O próximo episódio, o nossohte som está instalada, e esse foi o episódio de hoje do último episódio, ponte com o nosso celular,